A Shoah, o Holocausto, não apenas moldou a compreensão do genocídio e da opressão, mas também pode servir como ponto de partida para discussões sobre regimes autoritários na América Latina. Sou João Tocquato, sou músico, ativista do movimento negro, estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Yucoslávia e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Amanda Ratzira, estudo psicanálise, cultura judaica e sociedade israelense. Utilizar o estudo do Holocausto como uma forma de abordar questões sociais pode ser vital para educar novas gerações sobre a importância da memória histórica e a defesa dos direitos humanos, além de auxiliar na análise de outros eventos traumáticos, incluindo as ditaduras militares do Cone Sul. Quem traz perspectivas sobre esse assunto hoje com a gente aqui é a nossa convidada, Júlia Amaral. Ela é doutoranda em História Social pelo PPG-HIS da UFRJ, faz parte do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos do NIEJ da UFRJ também, do Núcleo Anne Frank de Minas Gerais e coordenou o Laboratório Estudos Judaicos Novas Abordagens do Ibnu Campos. Ela é vinculada ao NIEJ e a Open Society Foundation. Muito bem-vinda ao nosso programa aqui, nosso podcast. Júlia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, gente. Eu que agradeço o convite para falar nesse tema, que é muito interessante para mim e cruza alguns temas de pesquisa, acho que a gente vai chegar nisso. Então, é muito animador estar aqui. Ah, muito legal. Bom, então, para começar, queria que você contasse um pouco de como você chegou nesse tema, o que tem a ver com sua trajetória de estudos também, seus interesses, e quais foram os principais motivos que levaram essa associação ao uso do Holocausto como referência para discutir e analisar as ditaduras na Argentina e no Brasil. Esse tema, na verdade, ele junta três temas que eu venho me dedicando. No mestrado, a minha dissertação de mestrado foi sobre a memória do Holocausto. Então, eu entrevistei filhos sobreviventes do Holocausto durante a minha pesquisa e analisei essas entrevistas a partir de uma perspectiva da memória geracional e também a partir de uma perspectiva de que a memória vai mudando ao longo do tempo e como esses filhos acompanharam a vida dos pais como sobreviventes, desde o início até atualmente, porque as entrevistas foram feitas até 2017, então até o tempo presente, foi muito legal perceber como essa narrativa foi mudando ao longo do tempo, como ela era pouco falada, talvez, nos primeiros anos, aí aconteceram vários eventos importantes para a memória do Holocausto e como ela foi se transformando e se tornando relevante para uma narrativa judaica, para uma narrativa de direitos humanos em geral. E aí, a partir disso, eu passei a fazer parte do Núcleo Anne Frank de Minas Gerais, que é uma instituição que nasceu em Belo Horizonte, é um grupo de voluntários, principalmente ligados à educação e aos direitos humanos, e a gente busca trazer o tema do Holocausto e do nazismo para as escolas. Então, são projetos educativos vinculados à Casa Anne Frank de Amsterdã, que trazem uma discussão a partir do Holocausto, mas não só do Holocausto. Então, esses temas de se pode comparar, se não pode, quais as fontes para se debater o Holocausto sempre aparecem, assim, e é um projeto muito interessante, inclusive, depois eu posso falar mais, se vocês quiserem. E aí, agora, no doutorado, eu estou pesquisando os judeus na ditadura militar, que também, assim, foi um tema que foi aparecendo ao longo das pesquisas do mestrado, porque como eu fiz essa longa duração, então, os anos 70, 80, aparecem ali com algum conflito e tudo mais, e como tem muita pouca coisa escrita sobre isso no Brasil, eu acabei tendo que recorrer muito a essa bibliografia argentina, que tem muito mais coisa escrita sobre os judeus durante a ditadura argentina. E aí, enfim, esses paralelos foram surgindo, assim, né? E meio que a junção desses três temas na minha vida, e deram esse texto no final. Ô, Júlia, bem interessante, assim, essa trajetória, o caminho que você percorreu, e, assim, queria saber se a educação sobre o Holocausto tem sido utilizada como ferramenta para promover a memória e a cidadania nas sociedades latino-americanas, e se existem iniciativas conhecidas que promovem esse movimento. Então, isso é uma grande questão, assim, o tema do ensino do Holocausto, as reflexões para a educação no campo do Holocausto, são discussões que já existem há algum tempo, pelo menos desde a década de 80, se debate muito sobre como ensinar o Holocausto, como transmitir isso para as gerações mais jovens, né, para as crianças, a partir de que idade, etc., e isso já é um campo bem desenvolvido. Acontece que, muitas vezes, a gente vê algumas falsas polêmicas, né, então, por exemplo, quando a gente vai discutir sobre ditadura militar, que aí também é um outro campo de pesquisa já bem desenvolvido, muito se fala, às vezes, assim, ah, a gente precisa muito falar sobre a memória da ditadura e como isso afetou o nosso país e os direitos humanos, etc., e ninguém quer falar sobre isso, e por outro lado, falam sobre a história do Holocausto muito, com muitas mobilizações políticas, etc., que é um tema tão distante que aconteceu na Europa, etc., sem perceber que, muitas vezes, isso pode estar conectado, né, e que isso pode ser muito, inclusive, proveitoso para a educação de outros temas também, mas para isso a gente tem duas questões, assim, eu até destaquei no texto, que saiu agora no e-book, né, da coleção do IBE, a iniciativa da ONU, que a ONU traz várias, várias também, diretrizes para a educação do Holocausto e dos direitos humanos e de prevenção do genocídio, né, que é o termo que eles têm usado, e eles falam lá que uma coisa interessante da educação do Holocausto é justamente poder fazer pontes com outros temas que também envolvem violência estatal, discriminação, etc., e a partir disso usar o Holocausto como um disparador para esses temas, e aí eles usam como exemplo positivo nesse sentido essa iniciativa que acontece na Argentina, que é exatamente estabelecer um grande tema de memória e busca por justiça, que parte do Holocausto e tenta chegar também em links com a ditadura argentina, mas existe, assim, não sei se esse campo está tão consolidado quanto poderia estar, sabe, e acaba que ficam discussões um pouco distantes, principalmente também porque tem muito essa discussão que traz o Holocausto como um tema que não pode ser comparado, então por mais que tenha muita gente falando que isso é legal, que a gente pode usar o Holocausto como ponte, também existem instituições talvez mais conservadoras, principalmente representativas, né, e não tanto acadêmicas ou educativas, que trazem a perspectiva de que o Holocausto não deve ser comparado com nenhum outro episódio, porque há um monte de respeito à memória dos sobreviventes, esse discurso que vocês com certeza já viram por aí, e que acaba impedindo que essa ponte seja feita. Sim, e às vezes pode não parecer tão óbvio, né, pra quem, assim, tá um pouco mais fora dessas discussões, mas então eu queria que você comentasse um pouco como que a Shoah, a memória da Shoah, né, influenciou a construção dessa memória histórica das ditaduras da Argentina e do Brasil, pensando também que aqui no Brasil as coisas ainda são muito escamoteadas, assim, pra você acessar a memória da ditadura aqui, você tem que buscar muito como você mesma falou, há pouco escrito sobre isso, né, e não só do envolvimento, assim, de judeus, judias, né, na ditadura, mas mortos pela ditadura, mas também da memória, assim, no geral, né, é uma história que foi muito apagada mesmo, a anistia foi, né, esse movimento de virar a página sem ler, né, e a gente tem aí um trabalho agora, né, que voltou à Comissão da Verdade, né, foi reaberta agora, mas mesmo assim, né, a gente sabe, tem muito pouco acesso, às vezes, na escola, mas aí se você quer ver alguma coisa, tem o Museu da Resistência, mas tem poucos lugares, né, de memória, poucos monumentos, poucos museus, né, assim como outras, né, histórias de opressão, né, como a própria, é o próprio período de escravidão, a gente tem esses buracos, né, na nossa história, mas queria que você comentasse um pouco, né, como que o holocausto influenciou nessa construção, de alguma forma, né, dessa memória histórica aqui na Argentina também, o que que você encontrou durante os seus estudos? É, realmente é muito isso, a história da ditadura, ela avança e para, né, ela avança e para, teve um impulso com a Comissão da Verdade, de documentações enormes que foram trabalhadas e vários temas, entrevistas que são muito importantes, e aí depois vem essa onda extrema-direita que também interrompe um pouco esses processos, então muitas iniciativas que existiam acabaram ficando agora engavetadas ou esperando um novo momento para poderem serem levadas para frente, né. Mas desde o princípio, assim, quando se falava de violência, porque são dois processos que a gente pode destacar, o primeiro que é o de reconhecimento e de nomear a violência que estava sendo feita nas ditaduras, tanto no Brasil quanto na Argentina, então dar visibilidade internacional, publicar as violências, né, com as censuras que eram feitas, que também era um desafio, e um outro momento que era o da redemocratização. Então a gente pode colocar duas influências dessa memória do holocausto diferentes para esses dois momentos diferentes. Em primeiro lugar, para reconhecer a violência e dar visibilidade para isso. Já nessas décadas de 70 e 80, o holocausto, talvez não com esse nome holocausto, mas o nazismo com certeza, já eram temas conhecidos em geral pela população, então era sabido que existia esse período que todo mundo sabia que era ruim. Então falava de nazismo, era sinônimo de ser alguma coisa com uma carga negativa. Então é um repertório que as pessoas já conheciam. E antissemitismo, principalmente no Brasil, é um termo que também acompanhava isso. Então ser antissemita nos anos 60 já era mal visto. Talvez isso seja a grande diferença da Argentina, que tinha essa carga antissemita maior entre a população. Então, quando se usava esses termos, já tinha um peso político maior. Então isso foi mobilizado nessa época para, em alguns casos, assim, tem aqui no Brasil, talvez o caso Herzog a gente possa destacar, que dá para fazer mais esse link, né, assim, quando teve, logo depois da morte dele, teve aquela, todos aqueles eventos de mobilização, passeatas, e o Rabino Sobel falou, então ele já fez esse link, assim, né, falou, o Herzog é um judeu que sobreviveu à perseguição nazista, a família veio para o Brasil para morrer aqui também pela violência estatal. Então já traz essa carga um pouco. E um outro, um outro fato que é interessante a gente destacar é dos professores em Belo Horizonte, que é o que eu coloquei no texto, que é um caso muito interessante, assim, logo depois do golpe eles foram presos, dois professores, Marcos Rubiniger e o Simão Schwartzman. E eles estavam lá na UFMG, foram presos no DOPS, poucos dias, assim, depois do golpe, junto com outros professores, claro. E, aos poucos, esses outros professores foram sendo liberados, e o que ficou mais tempo lá foi o Marcos Rubiniger. Só que, quando os dois estavam lá presos, eles sofreram algum tipo de discriminação, pelo que as notícias falam, chamaram os dois de porcos judeus no momento de tortura, que molhavam a cela que eles estavam dormindo e tal. E aí isso foi muito mobilizado na época, assim, tem recortes de jornais que mostram isso. Então, nazismo é o título das reportagens. Judeus sofrem antissemitismo no DOPS, isso é muito grave e tal. Porque falar da violência estatal, talvez naquele momento, não gerasse tanta comoção. Mas falar de nazismo, aí tinha um apelo político maior. E a esposa do Marcos Rubiniger conta também, em entrevista para a Comissão da Verdade, que ela pegou e enviou esse caso para uma instituição internacional de direitos dos judeus, que ela não precisou o nome exatamente, mas algum tipo de organização internacional, chamando a atenção que esse caso de antissemitismo tinha acontecido no DOPS, exatamente para tentar mobilizar essa visibilidade de uma situação de infração dos direitos humanos que estavam sendo cometidos pelo regime militar já após o golpe. E isso tem alguma consequência, assim, não adiantou para libertar o Marcos Rubiniger da prisão, mas isso deu uma pressionada. Na época, o delegado do DOPS também era judeu, então ela recebeu de volta uma carta de reprimenda a esse antissemitismo, entregou para o delegado do DOPS, que também era judeu, e isso gerou ali algum constrangimento, né? E no caso argentino, a gente tem esse caso muito mais famoso, que é do Jacobo Timerman, que também era um jornalista, e ele ficou preso durante um bom tempo, assim, e no período também tinha essa mobilização em torno da situação dos judeus na Argentina, que tinha o chamado tratamento especial, que era uma repressão mais pesada, no caso dos judeus, por causa do antissemitismo, e isso também teve uma mobilização internacional, assim, a situação dos judeus na Argentina é muito tensa, e isso nos lembra um antissemitismo já vivido pelos judeus em outros lugares, então tem essa recuperação de uma memória e de um vocabulário que já é conhecido para gerar um impacto político mesmo, assim. E depois, em outro momento, que é a da transição democrática, também se recorre um pouco a essa memória do Holocausto, exatamente pelos processos que já tinham sido feitos na Europa de desnazificação. Então, é usado no Brasil algumas categorias que foram usadas em julgamentos aos nazistas, que nesse momento já tinha também passado por um processo, né? Desde 1945 até os anos 1980, muita coisa se passou em termos de julgamentos, etc. Então, muitas categorias e noções de como fazer a transição, né? Como julgar, como penalizar a população que concordou com os regimes violentos e opressivos. E também o Holocausto aí se torna um paradigma, né? Talvez mais que o Holocausto ou o nazismo. Acho que também isso é uma confusão que a gente faz atualmente quando a gente vai falar desse tema da memória e da comparação, que é o que é o Holocausto e o que é o nazismo e onde cabe cada um desses conceitos, né? Você, assim, aqui, né, pontuou, comentou, assim, sobre banalizações e tal, etc. E muito se fala sobre banalização do Holocausto. A gente, quando sempre tem alguma situação aqui no Brasil ou fora, e aí alguém, mesmo dentro ou fora da comunidade judaica, banaliza, o debate acaba surgindo, né? E eu queria saber, nesse contexto, quais foram as reações, aí, no caso, da comunidade judaica, em relação às comparações entre o Holocausto e as experiências das vítimas das ditaduras? Legal, isso é um tema muito interessante também. E tem muito a ver com essa mudança que eu falei que aconteceu na memória do Holocausto durante as ditaduras, né? Porque nesses longos períodos também muita coisa mudou. Eu acho que dá pra gente pegar mais o caso argentino, que é mais bem documentado, por enquanto, pra pegar essa questão das reações. Quando Timmerman foi preso, teve uma reação, uma preocupação, por parte da comunidade judaica com isso, apesar de que a atuação da representação judaica na Argentina é muito controversa na ditadura, porque em algum momento eles colaboraram ou deixaram passar essa atuação do governo anticomunista, né? Que afetou muitos judeus. Em um primeiro momento tem essa preocupação, então a gente tem documentado que uma liderança comunitária foi no Congresso Judaico Mundial nos Estados Unidos e falou, representou uma preocupação com a prisão arbitrária do Timmerman e falou sobre isso lá. E tem também um caso interessante que foi quando, já em 79, ou seja, dois anos que ele já estava preso, o Rabino Meyer, da Argentina, organizou uma ida do Elie Wiesel, o famoso sobrevivente do Holocausto, que nessa época já era bem conhecido, junto com o Museu do Holocausto de Washington, se eu não me engano. Ele organizou essa visita do sobrevivente do Holocausto lá, e a esposa dele depois falou em entrevista que ele tinha uma intenção política de realmente, com essa visita, chamar a atenção para o caso da prisão do Timmerman, dando visibilidade internacional também para pressionar o governo de alguma forma. E quando esse sobrevivente vai à Argentina, o Timmerman chega a escrever para ele que queria que fizesse esse vinco, queria que essa visita tivesse um caráter de demonstrar que o Holocausto, ele não usa essa palavra, mas a perseguição nazista aos judeus, não começou com a Câmara de Gaza. Ele fala, a gente quer chamar a atenção da comunidade judaica para uma situação que está acontecendo, e a comunidade judaica responde, ah, mas ninguém está gazeando a gente. E aí ele fala, será que o sobrevivente do Holocausto consegue explicar que o problema não começa na Câmara de Gaza, que o problema é maior do que isso, e começa com o antissemitismo e um processo que demora anos a chegar num problema que a gente tem que reagir agora, enquanto ainda é um problema menor. Mas nesse momento, a comunidade não gosta muito dessa comparação e dessa relação, e nem o próprio sobrevivente chega a fazer, apesar dele demonstrar uma preocupação, com a prisão arbitrária, ele não chega a fazer nenhum tipo de relação direta entre o que estava acontecendo com os judeus na Argentina e o nazismo e os judeus na Europa. E o próprio Rabino, esse que organizou a visita e que era mais ativo nessa questão dos direitos humanos, também chega a falar, sim, algo como, ninguém está fuzilando os judeus na rua em Buenos Aires. Mas não que isso não seja preocupante, mas também não é tão grave quanto parece, às vezes, na mídia internacional. Aí, beleza, passou algum tempo, logo depois disso ele foi solto, foi para o exílio, e quando chega no fim da ditadura, quando já está nesse período de redemocratização, de uma retomada dos debates democráticos, existe lá a organização de um evento em memória ao levante do gueto de Varsov, e aí sim ele já faz esse mesmo Rabino, que tinha falado isso, que não estava tendo fuzilamentos nas ruas, vai e fala muito claramente que o que aconteceu na Argentina, foi uma longa noite, que é uma expressão conhecida sobre eventos do Holocausto e dessa memória do Holocausto, foi uma longa noite de infração dos direitos humanos, que teve muito impacto na comunidade judaica, e que foi, o que aconteceu lá, foi um mini-Holocausto. Ele usa essa palavra já. Se eu não me engano, é em 81 esse evento, ou seja, poucos anos depois. E aí nisso, assim, esse mini-Holocausto já é uma relação maior do que estava sendo dito antes, ou seja, ele já aceita dizer que tem relação o Holocausto com o que estava acontecendo, mas em uma perspectiva menor, é mini. Ou seja, a gente pode comparar, mas tem que respeitar as proporções do que estava acontecendo ali. E bem depois disso, já nos anos 2000, tem um outro relatório feito pela DAIA, que é a representação, como se fosse a CONIB da Argentina, que faz um relatório extenso sobre os desaparecidos judeus da época da ditadura, e aí sim, lá já estabelece muitos paralelos mais claros e mais explícitos da ditadura com o nazismo e com o Holocausto realmente. Falando que a política genocidária nazista de desumanizar, de tirar os nomes, de fazer um tratamento que retira a identidade das pessoas, todos esses fatores estavam também presentes no modo de agir da repressão da ditadura argentina. Então, lá os paralelos já são bem explícitos, mostrando que essa linguagem de comparação já foi mais bem aceita nos anos 2000 do que era lá nos anos 70 do time. Queria aproveitar que você tocou no tema da redemocratização aqui, né? Pós-ditadura. Que você fizesse uma retomada histórica, né? Um pouco dessa narrativa, como a narrativa sobre o Holocausto evoluiu nesse tempo, né? Ao longo do tempo, em relação às políticas de memória nas décadas seguintes. Aí, já um pouco mais para frente, né? Período pós-redemocratização. Quem fala muito sobre isso é o Carlos Reis do Museu do Holocausto. Ele faz essa longa trajetória da memória do Holocausto, principalmente pegando a questão museológica e vinculada à educação, que é uma perspectiva muito interessante. e eu acho que o que ele enfoca muito, que talvez é interessante a gente trazer, é essa perspectiva de dois fatores que talvez eu destacaria. Em primeiro lugar, trocar o choque. Acho que as produções sobre o Holocausto do fim do século passado tinham muito essa perspectiva de chocar, né? O clima pesado. Então, falar as pessoas mais velhas acho que tem mais essa perspectiva. Falar do Holocausto é sempre um tema muito pesado, né? com uma carga de morte, realmente, né? Porque a gente vai falar da separação das famílias e de casos, assim, e também do número de mortes. A grandiosidade do Holocausto e dos trens e do campo de concentração e das pilhas de corpos, uma coisa bem pautada no horror mesmo. E acho que atualmente já tem tido uma mudança nessa perspectiva, trazendo muito para a questão da humanidade das pessoas. Então, talvez, mais do que falar sobre esse grande horror que foi, é falar da história de tal pessoa que viveu, que tinha antes uma família, que tinha antes a sua escola, o seu cotidiano, a sua cultura, e que todo esse pequeno mundo de uma pessoa foi perdido por um processo genocidário que também tem fatores muito maiores esqueçam a vida dos judeus e que é importante a gente enfocar nisso, nas pequenas histórias e que também pessoas sobreviveram, também houve uma certa vitória em cada pessoa que sobreviveu e refez sua família. Uma outra coisa também que eu acho muito interessante destacar desse processo de memória, não sei se responde muito a sua pergunta, Amanda, mas estou falando aqui coisas que eu tenho pensado muito ultimamente, que se relaciona com esse tema também que a gente estava falando das ditaduras, mas que é o foco na vítima. Eu acho que muito do processo de memória do holocausto foi pautado na valorização da vítima, porque a gente sempre olha para o passado tentando responder as perguntas que a gente tem atualmente, então nossas questões do hoje a gente tenta resolver elas buscando um pouco essa memória do passado. Então, no momento em que as vítimas não eram ouvidas, não tinham espaço, eram muito silenciadas pelo trauma, pela sociedade que não queria dar abertura para isso, muito se buscou, muito esforço foi feito para valorizar as vítimas, então os judeus foram as vítimas do nazismo, então a gente vai lá, busca documentação, busca o discurso nazista que tem a ver com isso, e aí acabou vindo essa carga de que os judeus são as vítimas por excelência, então acho que quando nesses processos históricos se ressalta ou se enfoca o antissemitismo é muito porque isso já era uma coisa consolidada no discurso, de que os judeus são as vítimas e quando você traz de volta esse lugar de vítima dos judeus isso já é um alerta, e só que talvez agora numa perspectiva que a gente está principalmente da ascensão da extrema direita de novo, talvez hoje em dia a gente consiga pensar que esse enfoque não é suficiente, então a gente não consegue explicar o holocausto, o genocídio dos judeus pela história dos judeus, nada que a gente fale sobre os judeus e sobre a vida judaica na Europa diante do holocausto vai explicar o genocídio, ou nada que a gente explique sobre a vítima de qualquer processo vai justificar ou explicar de maneira completa aquele genocídio ou aquele ato genocidário do que a gente está falando, então acho que isso é uma mudança que está em curso nos últimos anos de tentar buscar as origens do genocídio, do holocausto, a partir de uma perspectiva do genocídio e do nazismo e não a partir da perspectiva das vítimas, apesar de que o processo de resgate do lugar das vítimas tenha sido muito importante em outro momento, de dar a voz aos sobreviventes, isso tudo fez parte de um longo processo de memória do holocausto que foi fundamental, mas que agora talvez seja importante a gente dar um passo à frente e acho que aí esse debate da comparação entra com muita força, porque uma coisa é o silêncio respeitoso à história de uma vítima e isso não tem discussão, se tem uma pessoa te contando a experiência de vida que ela passou durante um genocídio, não tem outra postura adequada que não é o silêncio respeitoso, mas como atuação política, como atuação em relação aos direitos humanos, a prevenção do genocídio, que é o que se pretende com o ensino do holocausto, aí a gente tem que dar um passo à frente e talvez pegar categorias, pegar conceitos e fazer comparações que são necessárias para a gente conseguir avançar como sociedade mesmo. E aproveitando, puxando esse gancho da comparação, pensando assim nas implicações éticas e pedagógicas de comparar eventos históricos e pensando também como que isso pode afetar, mas também formar como as novas gerações e ter nessa história dessas mudanças de paradigma ou dessa mudança do observador, de sair desse lugar da vítima, quais as implicações éticas e pedagógicas e como que as novas gerações vão encarar isso a partir dessas mudanças e das comparações que podem acontecer eventualmente entre os eventos históricos e não necessariamente só com o holocausto. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a questão da escravidão, do processo de escravidão e volta e meia se usa, a gente vê agora nas eleições, por exemplo, sempre aparece o comparação ou o uso político também desse processo. Pensei um pouco isso aqui. Ah, com certeza. E não só de conteúdo, mas até de formato. Quais são os formatos adequados para se falar desses temas? Retomando, para mostrar como que isso parece óbvio, mas não é, quando se começou a falar de holocausto em filmes, em séries, isso também foi criticado, porque tiveram sobreviventes e teóricos que falaram, a gente não pode fazer ficção, fazer romance a partir do holocausto, fazer um filme divertido a partir do holocausto. E hoje em dia isso já é um tema pacificado, né? Quantos filmes existem sobre isso? E atualmente o debate já é possível falar de holocausto no TikTok, é possível falar de temas sérios que atinjam essas pessoas mais jovens e tal. E quando a gente entra então em períodos eleitorais como que a gente está agora, aí é que o limite a gente perde de vista do tipo de comparações e analogias que são feitas com esses temas históricos sensíveis, né? Porque tanto a escravidão quanto o holocausto quanto a ditadura são temas que pela sua grande consequência e longa duração e longa formas de afetar a nossa realidade atualmente são temas muito sensíveis. E ainda sobre esse tema, sobre, enfim, também pensar nessas gerações que vão entrar em contato com essa história, de que forma essa comparação, porque quando a gente pensa na banalização, que é algo que sempre aparece quando o assunto é a comparação do holocausto com outras tragédias históricas, de que forma essa comparação pode ser feita considerando as especificidades de cada evento histórico para que não a gente não corra o risco de cair num silenciamento, uma deslegitimação de algum aspecto desses eventos. A gente tem que ter em perspectiva, Amanda, que toda vez que a gente faz uma comparação, a gente está pincelando dois eventos, a gente está escolhendo que aspectos do evento a gente vai comparar, então sempre que a gente faz uma comparação entre uma coisa e outra, a gente perde um pouco, porque a gente está fazendo uma escolha ali, então nenhuma comparação vai contemplar totalmente algum evento, a gente tem que ver se essa comparação vale a pena, se o que a gente ganha com ela é mais do que o que a gente está silenciando, mas talvez a gente poderia fazer a pergunta ao contrário, o que do holocausto é realmente único? Então quando a gente fala que a gente não pode comparar, a gente está falando do que exatamente? porque aí a gente entra numa discussão que é, o que a gente não está comparando é o número de mortes, então o que torna o holocausto de fato único é a sua grandiosidade, o número de mortes, ou a gente está falando de um processo de violência e desumanização, ou a gente está falando de, não sei, da duração temporal, então quando a gente especifica o que a gente está falando como único, acho que fica mais fácil da gente fazer comparação ou não, e quando a gente faz a comparação também, a gente fala, a gente está comparando no aspecto tal, a gente está comparando a partir da perspectiva do racismo, então a gente vai conseguir fazer um recorte racial no nazismo e no outro evento X que a gente está fazendo, agora quando, isso também pode ser feito de uma maneira muito maldosa, eu diria, ou talvez mal intencionada, porque se a gente fala, lá não, o que eu estou pincelando nesse evento é a censura, e aí eu vou falar que o que o Alexandre de Moraes está fazendo agora é a mesma coisa que os nazistas fizeram, porque ele está censurando, e a censura é a prerrogativa das ditaduras, etc. Aí eu estou pegando um tema que de fato eu estou evocando muito mais a palavra holocausto e a palavra nazismo que eu sei que é impactante do que de fato a característica histórica que eu estou propondo ser comparada ali. Então, acho que é muito isso, a gente tem que pesar se o que a gente está comparando vale a pena ser comparado e o que a gente está ganhando nesse processo enquanto discurso ético, enquanto discurso da humanidade mesmo, e sempre respeitando principalmente essa questão das vítimas. Sim, com certeza, e aí, pensando nisso, como fazer com que essa discussão dentro de toda essa complexidade de todos esses elementos que você trouxe, acabe ultrapassando a bolha acadêmica e também comunitária, pensando que esse debate, essa discussão chegue às escolas brasileiras, por exemplo, e para um público mais geral. Eu acho que é um desafio, pensando assim como outros debates, outras discussões de raça, de gênero, de sexualidade, furar as bolhas acadêmicas, né? Ah, com certeza, o que a gente estuda, o que a gente pesquisa tem que ser útil para o desenvolver nas sociedades, senão não serve para nada, né? Mas aí, talvez seja interessante a gente destacar que uma coisa é o uso político, né, dos conceitos, e outra coisa é o conceito, o debate conceitual que a gente faz em torno de uma palavra. E a gente sabe que, assim, enquanto pesquisadores, a gente não tem nenhum domínio, nenhum poder sobre como as palavras são usadas de fora dessa bolha, né? Agora, o que a gente tem que entender é que, no momento em que a gente está fazendo um debate que se propõe qualificado, a gente não pode fazer generalizações ou usos mal feitos das palavras. Por outro lado, o uso político, ele usa daquilo que ele sabe que vai ter um impacto. Então, ele vai usar palavras do repertório da população que ele sabe que as pessoas vão conhecer. Então, quando a gente fala escravidão, isso já vem com toda uma carga emocional e uma carga histórica que a gente aprende ao longo da vida, né? E assim como genocídio, apartheid, nazismo, holocausto, enfim, palavras que já vêm com uma carga muito grande. Sim, eu acho que essa última pergunta, né, que o João fez é uma preocupação, assim, um desejo, né, muito grande de que realmente esse assunto, esse tema ultrapasse a bolha, né, porque é nossa história também, né, e ajuda a pensar a nossa história e também a gente se entender, né, como uma nação, né, enfim, as nossas raízes que, enfim, que impactam a gente politicamente, diariamente, né, enfim, a gente tem muitas heranças da ditadura, infelizmente, né, a polícia aí que a gente tem, inclusive aqui de São Paulo onde a gente tá, que eu e o João, uma das mais letais, assim, do mundo, né, herança de uma história que não acabou ainda, né, então, acho que esse é um desejo, assim, de que esse debate, essa discussão possa ultrapassar, né, e alcançar mais gente. Júlia, eu queria te agradecer muito, assim, pela sua contribuição, assim, pra esse, pra essa conversa, pra esse tema, eu achei, assim, muito interessante, aprendi bastante lendo teu artigo, né, pra quem tá escutando, não sabe, ainda não baixou, né, a Júlia também, ela é autora de um dos artigos do e-book que foi lançado no último dia 28 de agosto, né, pelo IBI, e pode ser baixado gratuitamente, então, né, não tem desculpa, né, gente, vamos em busca de informação, né, vamos estudar a nossa história, né, o caminho tá fácil, é só entrar lá no Instagram do IBI você encontra. Então, Júlia, muito obrigada, viu, pela sua participação de hoje, volte sempre, estamos sempre aqui de portas abertas. Eu que agradeço o convite, o papo foi ótimo, adoro falar desses temas, então, fico à disposição. Júlia, muito obrigado por ter participado aqui, é sempre bom, assim, conversar com gente da casa, né, que tá aqui próximo, do IBI no campus, a gente vai deixar aqui nas sugestões, nas caixas de comentários e no canal do YouTube também do Estudo Brasil e Israel, o link pra acessar o e-book, o artigo da Júlia e também de uma série de outros autores e autoras aí, que vale muito a pena ler, que discutir, o convidado semana anterior também foi o Greg, o Gregório, que falou sobre o Netanyahu, que tá lá no e-book também, então, Júlia, muito obrigado por estar aqui com a gente e se você que está nos escutando quiser mandar uma mensagem aqui pra gente, só escrever para ioconhisto arroba institutobrasilisrael.org O ioconhisto está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Aurelo, Apple Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil e Israel. E não esquece de seguir o IBI nas redes sociais. Até quarta-feira que vem. Legenda Adriana Zanotto